Desculpe-me lá, senhora. Não te tentaram roubar uma moto? Posso deixá-la aqui? Chapadinhas de gaja. De cima, sei se te posso respeitar. Não! Queres mais? Estás linda. Estás linda, estás. Já ouviste falar do treinado? Fui meu professor o ano passado, química. Tenho uma filha que é a Margarida, meu. Dizem que a Guidocha é passada. Olha, vocês dois de um se dá bem. Está na mão? É da vida. Acreditas que nunca consigo parar de pensar na Margarida, puto? É o amor. Como é que isto é parar aqui? Minha filha para ti não existe. Alguma vez desejaste a morte de alguém? Quero é viver. Eu já. E a conhecida. Estreio para todos. Onde está o seu filho? Legenda Adriana Zanotto